É no modo avião, não parece nada. É modo economia, avião. Você dá um chave de bingolinho. Vou com a Naya. Naya, graças a ação de graça. Gastração de graça. Não é, é. Como é que é? Aceptomia de graça. Ah, tá drogada, hein, Pedão. Lá sozinha. Olha só, que absurdo. Tudo bem, galera? Conhece? Fabrícia, não anda mais com pobre. Eu fui especial do grupo. Quem é você? Não abraço. Quem é você? Ô, Garcia, me apresenta a sua amiga aqui que eu não conheço. Vem lá. Eu não conheço. Vem lá que meus amigos me abandonaram. Vou apresentar a vocês a... Eu chamei a pessoa que não sabe o que ele sabe. Faz tanto tempo. Ó, largou. O Garcia caiu. Faz tanto tempo que a gente nem sabe mais quem é essa cidadã. Ela pega com outro patamar. Outro nível. É outro. Gente, vamos ter essa beira-noite? Vamos. Vamos, vamos pra onde? Será que você não tá no nosso... Não vai ter essa beira-noite? Tô falando sério. Então tá, percebe. Você vai com os pobres? Pobre. Ah, basta. Você vai com o nível... Beba. 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 Beba.